Ainda sobre o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou hoje o início imediato de pena do ex-deputado Daniel Silveira em regime fechado. Silveira já está detido desde fevereiro. O ex-deputado terá de cumprir a pena de oito anos e nove meses de prisão, a qual foi condenado pelo STF em abril do ano passado. Moraes determina ainda que seja verificado o período que Silveira permaneceu preso para que seja realizado o abatimento da pena a ser cumprida. A decisão ocorre após o STF, por maioria, considerar inconstitucional o perdão da pena concedido ao ex-deputado por Jair Bolsonaro. Silveira foi detido por descumprimento de medida cautelar ao danificar a tornozeleira eletrônica, voltar a ameaçar ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, colocar em dúvida as urnas eletrônicas e tentar criar novas contas nas redes sociais. Silveira foi Obrigado.